Sem espaço no local de embarque de passageiros, a fila dupla foi a única opção para os ônibus que a todo momento chegavam e saíam da estação rodoviária de Linhares nesta quarta-feira. O movimento começou a crescer já no início desta semana e foi mais intenso no final da tarde desta quarta-feira, último dia de 2014. E para curtir a virada de ano em família, foi preciso uma certa dose de paciência para esperar o momento certo de comprar a passagem nos guichês da empresa de ônibus. Segundo a aviação Águia Branca, o destino mais procurado por quem comprou passagens aqui na rodoviária de Linhares são as praias do norte do estado, São Mateus e Conceição da Barra, mas também da Grande Vitória. Para quem se antecipou e comprou a passagem com antecedência, viajou tranquilamente, mas quem deixou para a última hora, teve problemas. Seu Daniel garantiu o bilhete de viagem para a Grande Vitória com bastante antecedência. Consegui, eu comprei quarta-feira. Você antecipou para não perder a condução? Claro, é. Comprei a semana passada. A expectativa agora para o ano novo passar em família? Tudo bem, é bom, né? Se antecipar, você não consegue passagem. Deixar para a última hora, não consegue. Tem que se precaver para passar o ano novo bem em família, né? Tem que ser esperto. A expectativa para 2015, Cláudia? Para mim, eu quero muita paz, muita paz, saúde. Eu acho que a expectativa é boa. 2015, eu acho que vai ser um ano bom. Acredito eu. Espero também, né? Para atender o aumento na demanda, o que já era esperado para esta época do ano, as empresas disponibilizaram ônibus extras, o que deve garantir uma viagem tranquila para quem quer dar as boas-vindas a 2015 no lugar escolhido.